Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós ainda vamos falar sobre relato de viagem e nós vamos ver um texto que é um texto de Charles Darwin, que era um naturalista, que era geólogo, que era biólogo e que as teorias dele serviram de base para teorias modernas sobre a evolução dos seres vivos, certo? Então nós vamos observar que, diferentemente do outro texto, que era um relato de viagem fictício, nós vamos ter um relato de viagem real, certo? E ao ler esse trechinho do relato do Charles Darwin, eu gostaria que vocês observassem todas as características que vocês traíssem desse texto, desse pedacinho do texto que relata uma das viagens de Charles Darwin, essas viagens que ele fazia justamente para as suas pesquisas, para servirem de base, servirem para as suas pesquisas. Então, que vocês observassem todas as características de um relato de viagem, o que tem que ter no relato de viagem, certo? E também, essa leitura vai servir também para que vocês respondam as quatro questões que eu deixei para vocês sobre esse texto, ok? Então, que vocês vejam que uma das principais características do relato de viagem é que ele é justamente o relato de uma viagem real, não é feita por uma pessoa real. Então, é a própria pessoa que escreve o relato, não é, ou seja, não tem, na verdade, aí um narrador, né, um personagem fictício, é realmente a pessoa que fez a viagem que vai relatar. Então, vai haver muitas descrições, vocês vão ver que ele vai descrever o local, os locais para onde ele passou, né, o que ele viu. Então, ele tem essa riqueza de detalhes, que é justamente o que vai ajudar, né, o leitor do relato de viagem a fazer uma imagem na sua mente e conseguir também visualizar o que a pessoa que está relatando a viagem, ela também viu, né? Então, eu gostaria também que algumas, que à medida que vocês forem lendo o texto, vocês vão observar que vai haver palavras que vocês não vão conseguir saber o significado. Então, tem umas palavras aí que vocês vão ver que são justamente tiradas, vamos dizer, que são de espécies, de plantas, não é, de, na verdade, são termos científicos, certo? Então, vocês podem ir anotando essas palavrinhas e depois vocês vão, ou no Google, ou se tiverem um dicionário em casa, que vocês procurem. E aí a gente depois, na aula da sexta-feira, no dia da correção, da interação com a correção coletiva, nós podemos ver o significado dessas palavrinhas que nos são estranhas, não é? Que a gente não consegue, que a gente não sabe o significado delas, ok? Então, é isso. A tia se despede de vocês aqui. Um grande abraço. Façam a atividade.